Fala galera, aqui é o Fábio Renato e galera, feliz a mais um vídeo no canal e dessa vez galera, iremos jogar novamente Happy Wheels. E com esse vídeo eu vou finalizar minha enxurrada de vídeo de hoje. Agora vamos usar aqui um mapa que a gente nunca jogou. E aqui é Martinho Licham, Martinho Licham. Mano, que língua é essa? O que significa que língua é essa? Não sei o que é isso, galera, eu não sei se é impossível. Eu não sei nem o que significa Martinho, Martinho? Eu não sei o que significa isso. Mas é importante iniciar nosso vídeo já com a autora. Bem-vindo a Ange Belfort. Fala, no primeiro level que funciona. Fala, não sei fazer level nesse jogo. Slow down, laser. Aqui, pouquinho, cuidado. Cuidado! Eu sonho de aqui Aqui Ai Tuca Tuca Ah vai logo Ae Nossa minha teoria Ficou na minha teoria de que se pegasse E colocasse na mão de aqui E restaria Aqui Aqui Olha logo Qual é? Ae agora Posso descer? Não? Ah até reiniciar Ah E também Eu me esqueci de avisar Se você é atensível Não assista ao vídeo de uma vez Tem muito sangue Como vocês acabaram de ver E eu me esqueci de falar isso Acabei de falar isso também Eu também Easy 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 peasy Não sei nem o que significa Não 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 Pudequinho Você nem consegue passar ai Porque você tá tentando meu companheiro Porque você tá tentando passar ai meu companheiro Não 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 O que é que é tipo outro mapa galera Pogo próximo Meu Deus O cara exagerou, e demais, que isso é uma mina, que que é uma mina na ponta, ah é a mina, quer ver? Quer ver? Quer ajuda? Porque a mina te jogou, eu ia ter conseguido se não fosse, essa lana na minha bunda, meu Deus velho, tem um arpão enfiado na minha bunda, pra que? Mas beleza, é por isso que tenho que reiniciar, primeiro eu vou tentar passar do jeito fácil pra tentar passar do jeito difícil, que é o jeito fácil. Beleza, pra mim assim, a mina não tava muito bem não. Como era pra ter funcionado. Mas não funciona, agora que não funciona, beleza. O jogo não quer que você jogue da maneira fácil, o jogo não quer que você jogue da maneira fácil, com seu corpo destruído em pedaços. Aqui, eu queria mostrar um trickzinho pra quem joga Happy World. Ah, me deixa mostrar o trickzinho, é que se você, ir aqui, apertar Shift, Ctrl, você vai ficar assim, e seus pulos vão ficar maiores. Segura o espaço, viu? Maravilha! Maravilha! True Maravilha! Do próprio Pogo trampolim é lá nos Estados Unidos meu deus não sei se aqui no Brasil tem um pouco só sei que o total jerkface decidiu ridicularizar aqui o burro coitado coitado do pobre guy não quero mais ver esse sofrimento beleza não consegui barrar em 2 levels quer dizer só é em 2001 mano não o que que foi isso mas o que que eu faço com carinha com carinha eee eee não vou deixar assim dim 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 eee é assim parabéns você trouxe eee 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 jimmy não não tem que ser algum desses personagens porque don't move não é esse não é o personagem que eu vejo aqui tem que ser morto tem que ser feliz no copo tem que ser o Indiana Jones eee 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 MEU DEEEU!!! MEU DEEEU!!! Uuuu! Shhh! Ah não! Shhh! 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 Hippie Pogo! Tchau a mensagenzinha aqui esse tempo todo! Hippie Pogo mesmo, olha! Instruiu aqui! Sério? Por que quando eu cheguei aqui explodiu do nada? O meu personagem cheguei ali... Boa! Ah! Suor de troço! Beleza! Sou profissional nisso! Olha! Viu como sou profissional? Pra quem não entendeu, é pra tacar a katana nele! Ah, eu morri! O que é isso? Só no rabinho! Só no rabinho! Só no rabinho! Eu queria acertar aquele cara Indiana Jones! Não me culpa! Faz outro filme! Pra minha mãe assistir! Vou guardar de vocês! Asserte o alfa para ir pro nível 2! Tá ali! Bum! Na bundinha! Na bundinha! Ah! Nem! Essas facas não! O cara coloca logo essas facas! Olha o que acontece! E como é que acerta ele? Não dá! Por que? Por que? Por que você? Tem! Que fazer! Assim! Qual era aquela coisa que você faz? Vou tentar! Viu? Não dá certo pra completar esse mapa! É de ser social, gay e racional! Não sei! Não sei! Bottle flip! Bottle flip! Beleza! Qual é, companheiro? Consegui! Até deu um dab aqui! Que não deu pra ver! Garrafa de vinho! Isso conta como... Uma garrafa em pé, não é? É uma alegria! Yeah! Como assim? Vou aqui! NOOOOOO! Para o flip! Para o flip! Nossa! Acertei o MLG ali de primeira! E cabecinha pra baixo ainda! Impossional! Que isso? Ah! Meu Deus! Rapaz de luta livre! Vai na revés! Nossa! Que incrível! Que emocionante! É emocionante demais! Cinco estrelas! Cinco estrelas! Nossa! Aí é a zoeira! E é muita zoeira pra minha cara! É uma zoeira mesmo! Vou ver esse cara! Ah! O que eu posso dar? É! E o! Nossa! Não! 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 É a Deixa a peixe! Aeon é até uma moça! Ó! É a É aí, é, é, é. É, é! Ú, é, ég? É! É, ég, ég ég mei, ég ég mei." Só mais umzinho para finalizar o vídeo Fingam que vocês não viram esse mapa Beleza, esse mapa está bugado Fingam que não viram ele Kill your enemies Ele quebrou sua televisão de mil contos Isso é ficar tranquilo É só um burro que esqueceu seu celular A cara que cortou sua árvore Chutou seu saco Era um burro com uma sergança Explodindo a cabeça deles Beleza, esse foi o último mapa galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Inscreva no canal E falou E falou Tchau 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 Tchau